Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 2 pro canal, beleza? E, manos, hoje, finalmente, a gente vai fazer a grande final que vocês sempre pediram, beleza? Manos, eu já desbloqueei ela num vídeo anterior, quem não viu, vê lá, mano, que o vídeo ficou muito top, beleza? E, manos, já larga o like aí você que já tava esperando essa grande final no Forza Horizon 2, beleza? Nós estamos aqui com o Golfeira pra lembrar os bons tempos que a gente teve, né, no Forza Horizon 2, né, que a gente fez o Golfeira, Chora Boy, Pá, com as rodinhas lá, suave na nave, bonitão. Mano, eu tô muito feliz que mais um jogo aí a gente tá completando, a gente já zerou o Need for Speed Payback, já zerou o Need for Speed, qualquer outro lá, o Need for Speed The Room, já zeramos vários jogos aqui no canal. E o Forza Horizon 2 tá indo pra lista também, né, manos? E, junto, eu acho que hoje a gente chega a 200 mil inscritos, vai ser muito bacana, né, que a gente zera um jogo e chega a 200 mil inscritos, muito bacana, manos. Vamos aqui, então, eu não sei que carro que eu vou pegar nessa corrida, é uma corrida gigantesca, tá ligado? Tomara que a gente dê conta, eu não tô jogando ela no volante, vou jogar na manete, vamos dar uma experimentada na manete. Eu tô aqui com o Golfeira só pra mostrar pra vocês que era um carro que vocês pediram muito, né, nessa série e tal, mas eu acho que eu vou botar um algo mais potente nessa série aqui pra gente andar. Tô pensando em um aventador, o que vocês acham? A gente finalizar com um aventador, finalizar em estilo, né, mano? O que vocês acham? Ela ou o Lotus Eleven? O Lotus a gente fez a semifinal agora, tá ligado? Então a gente vai de aventador, beleza? Mano, já larga seu like daquele modelo, porque hoje a grande final vai ser incrível, eu acho que vai ser muito top. Se você também acha, deixa o like aí, beleza? Vambora, manos. Detalhes do evento, eu já cheguei no pódio 64 vezes, mano, ó. Terminei em primeiro 43 e tamo aí, né, mano? Tamo aí já na final, vambora. Final do Horizon. Então, ó, termine no pódio. O objetivo é terminar no pódio, mano. Só máquina. Tem até supra aqui, tá ligado? Vambora. Desculpa, hein, gente. Vambora. Tão pagando ali também. Eu vi um pagando ali de rolê. E vambora. A gente não pode abusar muito aqui das curvas, porque a gente tá com carros muito velozes. E detalhe, a corrida é enorme. Então, mano, vamos na manha. Vamos na maciota. Ó, os caras deu mole e a gente passa. Ó o cara, mano, freando, mano. O cara querendo causar acidente, tiozão. Você é louco. Aí, deu bom, hein? Deu bom. Deu bom. Esse Darlan Bersa, Bersa aí, eu acho que é um inscrito, hein, mano? Um salve pra você. Tá em primeiro, né? Afinal do Horizon, mano. Ó, se liga. Então, vou buscar. Tô no vácuo. Qualquer maciota que ele tiver ali, eu vou cortar. Filho, se liga. Ó, já fez o que sabe. Vambora, galera. Primeirão. Nossa, fi. A McLaren P1 usando de má fé com a gente, hein? E o Darlan passou de novo, mano. O Darlan passou de novo. AP1 passando por fora. Opa, quase que eu errei o caminho. Tem uma 458 aqui também. A 458 eu vou degolar ela agora. Porque a Aventador tem muito final, mano. Você é louco. Vambora, galera. O Charlau tá na frente. Charlau é do PCC, galera. Ó, que acelerada a monstra. E a Ferrari tá comendo o chão ali também, viu? Pra pegar eu. Vambora. Vamos tentar, né, galera. Fazer o maciota possível. Eu tô mais resguardado aqui no começo da corrida. Pelo fato que na hora que eu entro aqui dentro, mano, ó. Eu me sinto... Eu fico muito chateado. Porque eu bato muito aqui dentro. Ó, tentar fazer as corridas aqui um pouco mais certinho possível. Tá todo mundo na bota. Vambora. Aí, ó. Ó o vacilo, ó. Já vacilei. Já vacilei. Não podia ter feito aquilo aí, não. Mas vambora. Tem que consertar as curvas, mano. Eu tô jogando muito curva feia. Tô fazendo muita curva feia. Ah. Deu ainda. Mano, tô garantindo a segunda posição. Saindo daqui da cidade, tá ótimo. Porque toda vez que eu entro dentro da cidade, eu já não... Eu já não garanto mais as posições, tá ligado? Olha, mano. Eu bati num poste. Quase que virei, meu irmão. Você é louco. Vambora. É o fluxo, hein, galera. Final for as horárias. Eita. O bom é que eu atrasei todo mundo. Mas a McLaren tá sumindo. Rapaz, o Charlal caiu na posição ali. Não quis sair mais não. Agora nós vamos pegar a areia, mano. Pegar a areia que essas bichas lindas é sacanagem, né, velho? Vambora. Eu jogo sempre marcha alta aqui, galera. Pelo... Pro carro não distracionar comigo, tá ligado? Tô buscando, tô buscando. Tô buscando. Tô buscando. O para-choque ficou pra trás. Rapaz, não consegui pegar a posição não, velho. Cê é louco. Eu e a McLaren aqui tá dando trabalho, hein, velho. Cortei por dentro. Ai, joguei muito por fora. Mas deu certo. E só tem eu e ela aqui na pose, fi. Vambora. Pegamos a primeira posição, galera. Só ir embora. Ela tá na cola. Ó, eu fiz uma... Eu fiz uma curva ali que ela não tem coragem de fazer. Agora é a hora, né, mano? De sumir na frente dela. Sumir, fi. A bicha tá na bota. Tá, eu e a McLaren. Ela passa, eu passo. Ela passa, eu passo. Mas vambora, fi. Vai ficar comigo aqui. Ah, ó, vacilo, ó. Deu bom ainda. Vambora, galera. Só tá eu e ela aqui. Caramba. Se liga, mano. Como é que aquela McLaren arrancou ali? Ai, quase. Só deu encostado. Ó, os camaradas tudo vindo lá atrás. Eu e a McLaren já tomamos uma distância enorme da galera. Eu fiz uma curva ali agora que eu baguncei ela, hein? Deu bom. Vambora, galera. Eu tô querendo tirar ela da minha... Da minha rabeta. Ah, eu tô entrando pra dentro de cidade de novo. Eu entrar pra dentro de cidade, eu faço abobrinha. Tem uns camaradas que tá lá nas curvas até agora, tá ligado? Ela pega eu na velocidade, mano. É por isso que ela tá sumindo na minha frente. Por isso que ela tá me pegando, mano. Que ela pega na velocidade e eu passo nas curvas lá. Que ela pega na velocidade e eu passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo. Mano, o trem tá tenso aqui, galera. Tá tenso. E ela tá na bota. Ela tá... Ai. Pegamos o retão, mano. Olha ela chegando. Quer ver? Tô vendo ela. Mano, tá gostoso esse racha aqui, hein. Fiz errado a curva. Fiz errado. Fiz errado. Olha os iatis. Olha os iatis. Só os mais top. Agora vai começar a chover, galera. Eu tô sentindo. Vambora. Vamos tentar, hein, mano. Vamos tentar buscar. 70 e poucos por cento, galera. A gente tomou a distância dela agora. A gente tomou a distância da vida. Nossa, mano Olha que fita, velho Nossa, eu fiz uma Fiz uma conversão errada ali Agora eu tenho que buscar 78% eu dei esse vacilo, mano Ó Tem que manter a calma Vou ter que manter a calma, senão eu não pego ela, não Tô buscando Tô buscando Vem cá Ó, que vacilo foi o meu, mano Cheguei pertinho dela e deixei escapar Pego mais não, mano Eu acho que eu não pego mais não Vamos tentar, vou tentar Vou tentar até o último A corrida não acabou ainda Passei 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 Estamos chegando, galera Estamos chegando É nosso Nós demos uma volta, mano No mapa inteiro, mano É nosso Ela chegou logo na bota Ih, os outros Vai demorar um pouquinho Pra chegar, hein Charlau chegou na bota É isso aí, galera Zeramos essa bagaça Vamos ver Campeão do Horizon Você é o campeão do Horizon Você detonou mesmo Sua primeira grande vitória no Horizon Boa Parabéns É Nossa, galera Essa aí vai pra vocês, hein Mano Levamos Certo Você provou que sabe o que está fazendo Então agora eu vou passar as coisas pra você Pode escolher o pegar estrada E ir para onde iremos Mas Dessa vez Eu vou estar junto Vamos lá, campeão Mostra do que é capaz Que aí, nessa? É o máximo É, galerinha Vocês viram aí Foi muito top Foi muito bacana Foi muito interessante Muito bacana Muito legal E temos agora um carro abandonado Porque a gente não acabou os carros abandonados ainda Eu não sei onde está ele aqui Ele está aqui, ó Se vocês querem que eu venha buscar ele Não se esqueça de deixar seu like Beleza? E bora fortalecer aí, mano Se inscreve no canal Pra gente chegar a 200k ainda hoje Beleza? E tamo junto, rapaziada Um forte abraço pra vocês Não se esqueça De comentar aí O que você achou dessa corrida Beleza? E tamo junto Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou! Fiquem com Deus